É, 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 é outra parada, entendeu? Hiurina boy, tá, 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 tá Ela vem pra minha favela cheia de disposição Frisa no maloca e na pegada do ladrão Tô no plantão, de pentão Passarrando na enfeita, ela totimi Tô no plantão, de pentão Passarrando na enfeita, ela totimi Num morro, num morro das pedras, só famoso mete forte Só bota pra fora, quem sabe a gente gosta É só catucadão, foda com o ladrão É só catucadão, nós só transa com o ladrão Esse é o JFU É o mais grabo de Recife Ela vem pra minha favela cheia de exposição Brisa no maluco e na pegada do ladrão Tô no plantão, de pentão Passa ano, nada enfeita a txereca No morro das pedras, só famoso mete forte Só bota pra fora, quem sabe a gente gosta É só caducadão, foda com ladrão É só caducadão, nós só trança É só caducadão, é só caducadão Esse é o J.P. Tão mais brabo de Recife Que ele pique Aquela escrita E aí, DJ, DJ Agora fuma, toca, toca, toca Taca, plateia, mas Diretamente Restaude Love Pax